Olá pessoal, sou o franqueado Carlos Paulino, região de Tangará da Serra. Hoje estou aqui na fazenda San Rafael, desse Holândia, pertence ao município de Diamantino. Estou com o cliente aqui, Eduardo Bariveira, é um cliente nosso que começou uns trabalhos há uns dois anos atrás e esse ano a gente tem a área comercial na fazenda. Esse aqui é o material 30A37PW, um material super precoce, alta sanidade, vocês podem ver esse material, a palha seca, a espiga está seca e o material ainda continua verde. Queria que o Eduardo falasse um pouco do que ele está achando do nosso material esse ano. Olá pessoal, então a gente vem trabalhando, fazendo alguns testes alguns anos com a Morgan e colocando, posicionando materiais em determinados talhões da fazenda. E esse é um ano que a gente colocou quase que 100% da área já Morgan. Bom, esse aqui é um talhão nosso mais padrão, um talhão assim que vem apresentando produtividade boa todos os anos. E esse material em específico é um material que dá uma estabilidade e produtividade boa na nossa região aqui, principalmente na nossa fazenda. O Carlos falou, o Stay Green dele é bom, sanidade de planta muito boa, aí vem a questão de peso de grão, profundidade dos grãos, vocês podem observar a profundidade do grão, sabugo fino, grão profundo. Então assim, qualidade de grão desse material é indiscutível, é um dos melhores do nosso portfólio e justamente até eles plantaram, o estalhão foi plantado dia 26 de janeiro, pensando também em qualidade de grão, então como vocês podem observar, a qualidade de grão é um material indiscutível e também uma colheta mais precoce. Esse material provavelmente agora, final do mês de maio, eles já começam a colher. Outra coisa que a gente observou aqui na fazenda é que é um dos materiais que aguentam bastante pancagem para cerveja e age melhor do que outros materiais que a gente vê no mercado. Valeu gente, obrigado. Obrigado Eduardo. De nada.